Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou bem-vindo mostrar com vocês mais um vídeo E nesse vídeo aí, espero compartilhar com vocês a minha rotina, tá? Hoje é segunda-feira, final de semana eu nem trabalhei praticamente, tá? Então, vou mostrar pra vocês o meu dia de segunda-feira Então, final de semana, no sábado de manhã eu fui pra cidade, né? Fui fazer a sobrancelha, aí de tarde eu fui enchar de bebê À noite eu fui no aniversário, no sábado E no domingo tinha a festa da família da minha mãe, sabe? Então, da família dos Peroços, daí eu fui Eu e o Juliano, a mãe e o pai também, a nona e o nono, né? Que ainda na parte dos Peroços a gente foi E eu voltei pra casa à noite já Então, eu crochetei, mas muita pouca coisa, sabe? Muita pouca mesmo, sabe? Se crochetei, acho, três horas nesses dois dias foi muito, sabe? Dizem que nem deu isso Então, hoje, né? Já é sete... É sete... Sete e dezessete agora E eu tô aqui nesse trilho de mesa Vamos ver se eu consigo finalizar ele hoje Ele é de dois metros, então já imaginam, né? Ele vai demorar um pouco Mas, bora lá Trabalhar Finalizar essa válida de produção Se me dá vontade, eu gravo produção de semana Mas não sei, tá? Hoje eu tô bem tranquilona, então Vamos ver como que vai ser aí o meu dia Mas, bora lá Na produção por aqui, tá? Vou deixar atualizar vocês aí Como foi mais ou menos no final de semana E, agora Bora ir Trabalhar por aqui, né? Meninas, agora é nove e dez Né? Eu tô sentada aqui na área Gente, tô com uma preguiça Um sono Meu Deus Aí O sol, né? Eu pensei, eu vou ir no sol um pouco Porque falam que é vitamina Isso aqui, né? Aí eu fiquei aqui no sol Daí Tipo, fecha o tempo Sabe? As nuvens Daí Era pra estar chovendo agora De manhã não tá chovendo, né? Aí, agora é nove e onze Eu resolvi que vou parar Vou começar a fazer o serviço Eu tenho que organizar a casa, né? Então eu ia para nove e meia Então eu paro um pouco antes Aí Acredito que vai passar um pouco Essa preguiça, sabe? Mas, ó Ainda, tipo Eu acho Fiz bem pouca coisa, tá? Talvez tenha feito esse desenho E metade desse Então Eu vou organizar a casa Colavar roupa Então eu vou Organizando as coisas por aqui Daí depois Se passar a preguiça Daí eu vou Crochetar, né? Então Bora lá Adiantar as coisas por aqui, tá bom? Olha só como que tá o clima por aqui Tá bem louco Ai, Deus Pena deu uma garova Tá tudo molhado ali Nem sei se tá garovando ainda Acho que não Agora já é três horas da tarde Ó, tá chovendo sim Ainda Então tá chovendo Tem sol E eu queria estender roupa, né? Porque do meu dia Eu bati roupa Mas aí depois eu falo pra vocês O resumo aí do meu dia Ah, nem tinha mostrado aqui pra vocês O Girando fez um portal Final de semana E Ó lá, ó Tem uma trepadeira Daí ela dá flor, né? Daí ela vai trepar Toda ali E vai dar flor E o meu rabo já está aqui Já apareceu aqui o meu rabo Né, Manda Chuva? Manda Chuva Mimi Ah, dá boa Ó, já tá ali Então Eu tô crostando desde as uma hora Então agora eu vou parar pra lanchar E Com chuva e sol E as roupas Daí eu tive que bater na tanquinha, né? Que as roupas do Juliano Acredito que vai encher o varal Porque é bastante roupa, sabe? Então Tava no tanquinho Aí agora eu vou Armar alguma coisa pra eu lanchar, tá bom? E depois eu venho mostrando pra vocês Como que tá também no meu crochê E também compartilhar Se eu consegui estender as roupas Apenas agora é 3h40, tá? Então eu parei E lanchei Lavei a máquina, né? A tanquinho Que daí eu como lavei as roupas do Juliano Lavei a máquina a tanquinho Estendi as roupas E Parece que tá se armando, sabe? Lá pro fundo, assim As nuvens escuras Torcendo pra não chover, né? Tô indo aqui nessa produção Ai, tem que ver se eu trouxe alguma Ah, trouxe assim Hoje de manhã, né? Não rendi quase nada Tarde Eu tô mais disposta, né? A tarde eu tô mais disposta Aí eu falei pro Juliano Ai, eu tô com Não sei se é sono Se é desânimo Gente, eu também passo por desânimo, tá? Eu também passo por isso Que vocês Muitos falam Ai, gente, eu tô desanimada Eu também passo por desânimo Mas, tipo Eu tento focar No que que eu quero, entende? Aí eu tinha bastante Preguiça junto, né? Porque daí A nossa cabeça Faz com que a gente Pense em coisas Pra Dar nó Aí No nosso serviço Então Aí eu falei pro Juliano Meu Deus Eu tô com desânimo Uma preguiça Ele falou Mas do que Tá com desânimo? Eu falei Mas eu não sei Ai, que dilema, né? Então Daí, ó Eu acho que hoje de manhã Eu tinha feito Três Quatro Não sei Aí agora A tarde eu tô assim Tá? Tô aqui nessa produção Aqui ainda E eu acho que eu tenho Que fazer um total De oito Ou nove Pra dar a medida Que eu preciso Então eu tô aqui Na área agora Ah, eu também lanchei Paguei umas coisas Que eu precisava pagar, sabe? Então Tipo O que que eu precisava pagar Assim eu já consegui pagar Adiantei, né? Algumas coisas No mês que vem Que é a conta Que todo mês sem pagar, sabe? Então daí eu já Adiantei Pra ver o mês que vem Pelo menos metade Já tá ali pago, né? Porque pra mim Janeiro Ainda é melhor Do que Em fevereiro E março Eu acho que o pior mês O ano passado Foi março Então E aqui Janeiro, né? Maioria pega férias Em dezembro Aí em janeiro Recebe meio salário Aí em fevereiro Tem carnaval Aí a maioria Já vai Guarda o dinheiro Pro carnaval Então Aí Vou voltar Comprar aí Em março, né? Aí Gastar um monte No carnaval Às vezes, né? Deixa de pagar coisas Em fevereiro Aí junta aí Pra março pagar Então Os três primeiros meses Pra mim É uns Três piores Então Por isso é sempre bom A gente Prevenir, né? E tá chovendo E tá chovendo Tá garoando Acho Mas eu não vou recolher A roupa Parece Tá de um vento Se tiver garoando Bem pouquinho Mas eu não vou recolher O pênis Tá molhado Tá molhado ainda Eu não vou recolher Aí só se Se chover Bastantão Ah, mas aí Eu teria que pegar Uma calça Do Juliano E uma camisa Pra daí Se ficar separado Sabe? Mas vamos ver Esse tempo Então Bora aí Projetar Vou dar continuidade Aqui nessa peça Isso aqui é uma encomenda, né? E olha Era de um quilo Já foi essa quantidade aqui Se duvidar Vai um quilo Nessa peça aqui Porque tem que ficar Com dois metros, né? Então bora lá Meninas Agora já é oito e meia Quase Quase oito e vinte O Juliano foi jogar bola Aí eu aproveitei Que ele foi jogar bola Aí eu pensei Vou tomar E o seu de casa Era Vinte pra sete Eu falei Vou tomar um banho E vou ir gravar Daí a sogra Me mandou Uma mensagem Se eu subia Ali, né? Que as gêmeas Estão ali na sogra Né? Pra quem não sabe Eu tenho subidinha Gêmeas, né? Então Que é da parte Do irmão do Juliano, né? As filhas Do irmão do Juliano Então Aí elas estão ali Na sogra E assim Basta a gente ter Sabe? Assim o dobro De cabelo Deu Que eu E o cabelo dela É grosso Sabe? Das duas E daí A sogra pediu pra mim Se eu ia lá Secar o cabelo delas Com o secador, né? Aí eu subi Lá em cima Antes de tomar banho Sequei o cabelo Das duas, né? Então Sequei ali O cabelo delas Porque senão Não até a hora Delas E dormir Não seca, né? Aí Desci Tomei banho E agora Finalizei o vídeo Aqui de produção, né? Então produção da semana Porque eu subi lá no sogra Pra Secar o cabelo delas E o sogra Falou pra mim Se eu quero Alguma coisa Cidade Amanhã Ele vai estar indo Pra cidade Aí Eu tenho Eu tenho um jogo Isso aqui, ó Esse jogo De banho De duas peças É pra envio, né? Então Eu pensei Eu vou ter que Gravar o vídeo Pra organizar Pra enviar, né? Então Eu vou estar organizando Aqui pra estar fazendo O envio Pra essa cliente E Daí eu vou pegar E vou agora Como eu acabei o vídeo, né? Vou agora Ensacar Esse pedido Passar cheirinho Tudo certinho E já embalar Pra Deixar tudo certo Pra amanhã Tá pronto, né? Porque querendo ou não Deixa pra última hora Já, viu, né? Então o Juliano Ele não chega em casa Ele foi jogar bola Daqui a pouco Ele tá chegando já Então eu vou aproveitar Que ele ainda não tá Era um mexe marão Pra mim também Mas eu tomei duas cuias Tá lá na cozinha Porque não tem como Dar um mexe marão Enquanto que eu tava Fazendo vídeo, né? Então eu vou Organizar esse pedido ali O pai já tá despachando E Bora lá, né? Bora lá Que Amanhã de manhã Eu também tenho academia Então Eu só vou arrumar Esse pedido Jantar Ficar um pouquinho ali Mas máximo 9, 15 Por aí Já vou Deitar Pra tentar dormir logo, né? De amanhã Eu tenho que acordar 5 horas Querendo ou não É puxado, né? Então Ah! E da produção, meninas Tá ali até Falta ainda 2 desenhos Falta 1,5 Sabe? Daqueles desenhos Pra dar a medida certa De 2 metros Então Ó Do cone Deixa eu pegar aqui Ó O cone Foi essa quantidade aqui Então vai tudo Esse daqui E eu acredito Que eu vou ter que abrir Outro caputino ali Né? Que esse daqui É o caputino da crochética Então eu vou ter que abrir O outro, eu acho Pra finalizar bem a peça Como essa aqui Eu acho que não dá suficiente Mas vamos ver, né? Então bora lá Finalizar aqui Essa Embalada, né? Tudo certinho Mas eu já vou ensinar o vídeo Com vocês Que daí eu vou editar ele Pra liberar pra vocês No canal ainda hoje Nem que vai um pouco mais tarde Mas eu não tenho muito o que fazer No meu dia, né? Eu só avrei a casa Não Né? Avrei a casa Põe roupa Daí mais Só ficar Iroda a roupa E torcendo E passei Pô na área também Armei a cama E lavei Né? Eu lavei a Fiz o almoço No caso, né? Mas é Ah, eu Sabe? Hoje Não queria gravar Uma preguiça de gravar Porque daí hoje Eu tava meio desanimada, né? Agora já tô Na pódia Meio que eu tô bem tranquila, né? Então agora eu vou pegar E vou Fazer isso que eu falei Pra vocês, tá? E Não é que eu falei No meio do vídeo Todo mundo Passa por desânimo Todo mundo Tem aquele dia Que, ai, não rindo Que parece que Né? Preguiçoso Naquele dia Então todo mundo Tem isso Tem dias que a gente Acorda no pique, né? Que, meu Deus do céu Parece que a gente vai Construir uma casa Naquele dia, né? Mas E tem outros dias Que a gente Tava na preguiça, né? Tá? Aquela Ai, aquele desânimo Coisa assim Então é normal, gente A gente só não pode parar, né? Então a gente só não pode Se entregar pra isso, né? Então a gente pode Assim, ai, não Então hoje Pela manhã Não vou fazer outra coisa Vou tentar Interter a cabeça com outra coisa E a tarde volta, né? Volta renovada Então Eu vou aqui Organizar o que eu falei pra vocês E eu espero vocês No próximo vídeo, tá? Deixe comentário Um grande beijo E tchau Tchau